E nesse momento estou chegando aqui na rodoviária de Barbacena, conhecido como a capital das rosas e a população aqui é em torno de cento e quarenta mil habitantes. Já vou começar logo a mostrar os guichês aqui. Então a Péra Patrançô, aqui, que faz Juiz de Fora, Santos Dumont, Barroso, São João de Arris e Lavras, ela faz esse trecho. Aqui a Gardenia também opera aqui e a Guantígio. A Hildolfi faz Vitória, Espírito Santo. E tem esse Expresso Barraca, que faz cidades regionais aqui. E a Pássaro Verde também opera aqui, ela faz Belo Horizonte. E tem linhas aqui da Itapemirim Caissara. Esse é o parque de trás ali que tem. Deixa eu ver aqui. Aqui é a placa da rodoviária. Ela foi inaugurada em 1982. e o nome tem muito nome aí para ler. Não sei o nome da rodoviária. Aqui é atrás dos guichês. Não tem aqui, só do outro lado. Tem bastante loja aqui, centro de controle operacional ali. Aqui é para acessar as pantafonas, a catraca. Tem caixa eletrônico. Passar por trás aqui. Que Barbacena volte sempre. E... Aqui ao fundo tem o guichê da Útil aqui. Tá junto com a Útil, Brisa e Real Express. Ela que faz aqui é São Paulo, Barbacena, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia. Faz todas essas capitais aí. O grupo útil aqui. E aqui atrás, a lanchonete. A rodoviária. Tá. Para passar só os banheiros. Plantaforma ali. E aqui o restante dos guichês. Aí a unida aí. Tá. É... A atual, né? Que é a Saritu. Faz Belo Horizonte com Silvio Lafayette. Ouro Preto. E aqui de novo a... O guichê da Brisa, né? Rio de Janeiro. A Útil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a Real Express Goiânia, Anápolis. E é isso. E aqui o ônibus municipal aqui da cidade. Se você dá para ver ele. Acabou de passar ali. Tá. E vou acessar lá as plantaformas. E aqui o... Os banheiros pagam, tá? Um real. E aqui eu vou descer essa escada aqui. Que eu não sei se dá acesso às plantaformas lá. Vamos... Vou dar uma olhada aqui. Ver se é... É isso mesmo. Dar acesso às plantaformas aqui. Tá. Olha aí a frente da rodoviária. Olha os ônibus urbanos daqui da cidade. Tá passando ali. Tem ele... Esses azuis. Deixa eu achar pra ver a direita. Dá pra ver. Tá escrito, ó. É... Cidade das Rosas. Vou te mostrar aqui de longe. A rodoviária pra vocês verem assim, ó. É. Não sei se não... Ó. Aqui tem um portão que eles impedem de passar aqui. Tá. Tá escrito aqui o nome da rodoviária. É que aqui não... Eu sei que aqui é proibido de vir, mas... É... Vim aqui só pra não tá mostrando. Terminal rodoviário de Barbacena. Tá. E é isso. Aí, ó. Como é que é a frente, né? A rodoviária tem um elevador daquele estilo antigo ainda. Precisa subir pra separar pessoas com mobilidade. Reduzida. O ônibus da Transcota ali. Pra fazer serviço de enfrentamento aqui na cidade. Tá. Aí a rodoviária... É isso, né? Na verdade, em 1982, como eu falei. Tá. E é isso. Essa foi a rodoviária de Barbacena. A capital... É... Das rosas. E aqui tem um... Mostro as... O ônibus... Outro... Que é... Vermelho. Tem esse outro aqui, azul. Tá. Que é os municipais aqui da cidade. São Vicente. E aqui mostra a Saritu. Tem uma empresa aqui, São Vicente. Que faz, é... Dores dos Campos. Barbosa. Tá. Aqui mostra, ó. Algumas empresas aqui embaixo também. Tá. E aqui é pra ser sala em cima, com certeza. De onde eu vim. Né. Útil. Transu. Tá vendo que mostra aqui, né? Transu. Aqui é a Transu de novo. Tá. Rio Doce. Tá. Saritu. É... Saritu. É... Congonhas, Belo Horizonte. É útil. E... É isso. O carro de trânsito aqui da cidade. Os ônibus urbanos. Esse aqui deve ser da pintura nova. Tá. E aqui na plataforma mostra os... Marca as empresas também, tá? Aqui em Saritur. É... É... É o principal, né? Aqui é a Saritu. Que faz Belo Horizonte. A... Transu. Né. E... A Útil. Né. É as principais aí. Tá. E... Tem uma empresa que eu não vi o guichê lá em cima. Que é dessa empresa São Vicente. Que faz Barroso. Tá. Tá ali na frente. Tá. E... É isso. E... Essa foi a rodoviária. E vê. Agora eu vou subir pelo outro lado aqui. Esse é o nome da rodoviária que eu não consegui ver. Ah, agora sim. Tá aqui o nome. É... É... Engenheiro Simão Gustavo Tan. Inaugurado em 82. Tá. Tá aqui escrito nessa legenda aqui. Tá. E é isso, pessoal. E... Aquele da empresa Barroso. Ó. Barroso. Ó. Que vai pra Barroso. Tá aqui em cima. Marcando o dela. São Vicente ali. Tá junto com a Gardênia. E Paraibuna também. Tá aqui. Faz Petrópolis. E... Foi isso aí, gente. A rodoviária de Barbacena, Minas Gerais. Capital das Rosas ali. E aí eu vou encerrando a rodoviária. E até... A próxima rodoviária. Pra vocês conhecerem aí. Tá ok? Viu aí? Deu pra... Para ver todas as empresas que operam aqui. E um pouco como o terminal é, né? Vocês viram como é que é o jeito dele. E essa foi a rodoviária de Barbacena. Tá? E... Vocês vendo aí lá por fora aqui como é que ela é. Tá? Os ônibus municipais aí da cidade. E também o Peraça de Tua aí com ônibus suburbano. Tá? Tá? E a empresa municipal aqui chama Expresso Barraca. E a empresa São Vicente. É isso aí. Tá ok? Tá?